Tá galera, tá eu e Pelota aqui, a gente tá chegando nos estúdios do Pipoca e Nenquim, sim, vamo lá, vamo lá Tá aberto aqui Cara, se tá aberto, vamos entrar direto Dá licença Cara, olha só, é o estúdio dos caras, tem a galera trabalhando lá, tem o, olha, olha, tem o Conan Tem um negócio aqui, ó O que é aqui? Ô caralho, ô! Ó, welcome, welcome Quantos tempos, cara Vini na nossa editora, vini visita, novo quadro, hein? Podia pegar, hein? Entra aí, mano, entra aí, Pelota Pelota, né? Com licença, Pelota Pelota, 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 nome de guerra Primeiro canal de quadrinhos, além do Pipoca, que mostra o Pipoca Sério? Sério, mas ninguém veio aqui pra mostrar Então, gente, a gente vai começar esse vídeo com um tour, a gente vai conhecer cada detalhe daqui Lá, parte da editora, certo? Isso, do lado de lá, nós temos um QG Pequeno, basicamente, né? 50 metros quadrados aqui Que nós éramos sorte de alugar um lugar que tinha já essa parede aqui Então a gente acabou dividindo Se não tivesse a parede, nós teríamos que fazê-la de um jeito ou de outro Então do lado de lá ficou a redação mesmo, que é onde a gente produz Trabalha, editando, tudo Seja vídeo ou os quadrinhos E o lado de cá é onde a gente grava, faz reuniões e tal Então você vê, nós fizemos essa parede aqui Já com essas coisas aradas todas, essas estantes Justamente pensando que poderia servir como um cenário para os nossos vídeos, sacou? Sim E aí nós fizemos um esquema, como é pequeno, tudo tem que funcionar sem atrapalhar Então tá vendo? Puff, os puffs ficam aqui debaixo desse imóvel Então vai gravar, tira daqui, põe aqui e bora E já começa a gravação É engraçado de ver que tem toda a parte da parafernália E quem olha os vídeos pensa, tá, é tudo tranquilo Não, os caras conseguem esconder tudo isso todas as vezes Não, não dá, isso aqui fica sempre assim Só que isso daqui, Vini, é novo, mano A gente nem mostrou no canal ainda, né? A gente queria mais iluminação no fundo, saca? Porque a gente tinha esses guardas... Você usa isso nos seus vídeos? Não, bota só uma lâmpada forte Ah, uma lâmpada... É no seu quarto que você grava? Então, a gente quando gravava na casa do Daniel, a gente fazia isso também Quando gravava em casa... Começamos gravando na minha casa, depois na casa do Alê, depois na casa do Daniel, até vir pra cá Aí isso daqui a gente já tinha na época e já era no caso do Daniel Só que pra cá precisava de mais, saca? Porque o cenário acaba ficando muito escuro também E aí nós fomos outro dia, demos um rolê e comprando esse sandbox aqui Então, você vê, ficou muito mais cheio de trambolho E a ideia é que aqui não fique com trambolho, né? Porque temos uma paredinha lá, ó Com os quadros dos nossos quadrinhos Todo quadrinho que a gente faz, a gente manda fazer isso aqui Como vocês selecionam a imagem desses quadros? Ah, a gente pega as mais bonitas, que a gente mais curte, tá ligado? Dentre várias que tem de possibilidade, por exemplo Essa daqui é uma página do Anel do Nibelungo Sim E olha que página, velho Então ela falava, vamos botar essa daqui Isso daqui no Kona é uma imagem que tem no livro, só que tem no livro de APB Então a gente colocou, vamos colocar em cores E aí isso aqui é o release, né? Você deve ter recebido, inclusive Não sei o que você faz, você guarda, você joga fora Mas a gente joga fora, né? A gente costuma fazer como pôster justamente pra brindar o cara com um possível quadro, né? Um quadrinho pra casa dele, uma parada assim, né? Eu deixo dentro do quadrinho como lembrança, assim E o mais engraçado é que o material de vocês de gravação, a câmera, é a mesma minha Eu achei que vocês tivessem algo ultra high-tech, tipo da Globo, assim, que girasse O segredo dessa vida é você parecer mais profissional do que realmente é Então estamos conseguindo fazer isso Mas é uma câmera Bruno, vamos lá Aqui vocês colocam no cenário, em ordem, as quadrinhos que vocês estão lançando O último foi o relatório de Brodeck Acredito que esteja Se não está na ordem, está praticamente na ordem Mas a ideia é ficar na ordem Fica essa bagunça de tamanho, mas a ideia é essa Só que agora não vai dar mais pra colocar aqui Porque acho que essa prateleira não aguenta tanto Aí nós vamos ter que, esse ano, talvez mudar aqui pra baixo E levar essas coisas mais pra cima Fazer um esquema desses, né? Mas a ideia é essa, é ter as coisas todas no cenário Qual o teu filho mais querido? Putz, olha, você bem que falou que ele ia botar numa saia justa, não? Esse é o momento Caraca, vamos lá O que eu mais gosto daqui, eu acredito que é o Charlie Chan e o Guardiões do Louvre Por ser o primeiro mangá que a gente lançou, cara Mas o Charlie Chan foi um trabalho muito complicado Mas que no final das contas saiu praticamente impecável, assim Eu acho que tem um errinho só de uma vírgula ou um S que virou Z Uma coisa assim Que o Sidão falou pra nós Mas ninguém pegou só o Sidão Então, Vitória, tudo bem Sidney Guzman, pra quem não sabe Sidão, quem é Sidão Sidney Guzman Então, porra, ficou um trabalho bem bacana, assim É um dos que eu mais me orgulho E talvez o Brodequinho aí Que é sensacional demais esse quadrinho, né, cara? É muito bom Não, é difícil de dizer qual é o mais legal de vocês, assim Pra mim, tal, tem o Mob Dick que é espetacular O Pedal de Madeira, o Relatório O próprio Conan, cara, essa ideia de fazer isso com sobrecapa É uma ideia que nos orgulha muito também, sabe? Sim Foi bastante inovador quando a gente fez, tá ligado? Agora que vai concluir a coleção com os três Vai ficar mais bonito ainda, né? Assim, os quadrinhos estão meio perdidos por aqui Tem dono? Como é que vocês fazem? Não O que tá aqui é da editora Então, muitas vezes, por exemplo A gente recebe um a mais Sei lá, alguém ganhou a mais isso daí Então, ah, vamos trazer pra cá Ou então, eu li e não curti muito Não quero mais ter na minha coleção Ah, sei lá, não faço questão de ter em casa Sei lá, por exemplo, esse livro aqui do Superman Acho que era meu Ah, não preciso guardar em casa Tô sem espaço Vou levar logo pra pipoca E muitas vezes a gente recebe coisa aqui Às vezes recebe e pra não dar briga Pra ver quem vai ficar com o quê Fica na editora Aí todo mundo pode consultar, no final das contas, né? Como é que é ganhar o HQ Mix de melhor editora Porra, cara, foi da hora, hein? Cara, dois anos Não, um ano e pouco, né? Primeiro ano, pô De existência É, quando a gente ganhou Esse troféu é irreferente ao nosso trabalho Feito em 2017 Então, não tinha nem um ano, na verdade Porque a editora nasceu em maio de 2017 Pega ele Aqui, ó Nasceu em maio de 2017, a editora Eu posso tocar? Pode, pô Tem nada demais Aí, ó, o Pelota lá na casa dele Ele não deixa tocar nos action figures A gente tá tocando no HQ Mix, cara Na verdade tem mais dois Troféu pode Troféu pode Tem mais dois desses Que nós ganhamos três HQ Mix Só que os outros dois a gente não foi buscar ainda Porque não entregaram no dia do prêmio E agora tem que buscar não sei onde A gente não teve tempo de pegar ainda Porque nós ganhamos melhor editora Melhor material estrangeiro com o Mob Dick E melhor adaptação pra quadrinhos também com o Mob Dick Então acabaram sendo três Mas pra nós foi uma puta honra Que é um orgulho mesmo, cara Pô, primeiro ano da editora, cara Seis títulos lançados É que a gente fez um barulho muito grande, né? Trazendo muita coisa boa logo de cara, assim Então, sei lá Acho que foi honesto o prêmio, saca? Foi bacana Ficou muito feliz mesmo, cara E com o público também vocês tem isso, né? Qualquer Eu achei que podia rolar algum Não sei, tipo Ah, vocês eram um canal de vídeos Veraram editora Pudessem haver alguma Alguma limitação, assim No gosto da galera Podia, cara Isso nos passou pela cabeça também Zero por cento disso Não aconteceu Felizmente não aconteceu Mas sempre fica aquela dúvida, né? Do tipo assim Na verdade essa dúvida já surgiu Num primeiro momento Quando nós nos tornamos editores De materiais da Panini Lembra disso? Sim, sim Lá em 2013 eu virei editor, por exemplo Aí, tipo Como é que eu vou falar Do que eu edito, saca? Mas eu nunca falava do que Óbvio que eu editei materiais lá Que eu não gostava, tá ligado? Não gostava Então eu não falava No meu canal Do que eu não gostava Mas do que eu gostava Pra caramba Eu falava Mas a gente consegue passar Uma honestidade Naquilo que a gente tá falando Então o pessoal percebia Que eu era um apaixonado Que tava trabalhando Com o que curtia E por curtir Tô aqui falando no canal Não tô falando no canal Porque eu edito E quero vender pra vocês Não, não acontece Então a gente meio que já tava Calejado nisso Nesse sistema Já com a Panini De falar só do que gosta Tipo aqui Aqui sempre foi um canal De indicações A gente não faz crítica Tirando um filme Ou outro que estreia no cinema Que a gente tem que falar Porque todo mundo quer Ouvir a nossa opinião Quadrinhos a gente não critica A gente não faz review Igual acho que o seu canal Faz review É, isso é muito curioso Pra quem tá vendo o vídeo Tem uma distinção No YouTube Ou pra produção de conteúdo No geral, né Porque por exemplo Tu tem como fazer a indicação Que só vai falar Do que tu gosta Sim Ou fazer um review Como às vezes Tu vai pegar um gibi Que tu não gostou E vai falar o porquê Que não gostou A gente não faz isso A gente não faz review Daquilo que não gosta A gente só indica Aquilo que gosta Até no começo do canal Era uma coisa frequente Os caras falam assim Você gosta de tudo? Você gosta de tudo? Não, eu não gosto de tudo Mas eu só faço vídeo Do que eu gosto Então a gente Se o Pipoca e o Nukim Não falaram de um quadrinho Eles odiaram Eles acharam Muito provável Aí a gente não gostou mesmo Saca? E a gente já negou Inclusive Anunciante por causa disso Já negamos Anunciante por causa disso Teve quadrinho Como é que nós vamos falar A gente não gosta Só que a gente não nega Por exemplo De vez O cara vem e fala assim Vamos falar desse quadrinho Aí a gente leu o quadrinho E não curtiu Não dá pra fazer Aí a gente sempre volta Com uma contraproposta Desculpa Mas esse quadrinho Não é muito pro nosso público A gente não acha que vai dar certo Em vez desse Que tal se nós falarmos desse? Aí a gente indica Um que a gente gosta mesmo E geralmente As editoras topam Não, e vocês podem fazer o seguinte Vocês podem falar Do quadrinho que vocês gostam E pra citar aquele Que talvez vocês não tenham gostado Vocês informam Em vez de fazer o review Vocês passam a informação Poderia também Poderia passar só a informação Mas a gente não faz Nem informa Só se a gente gosta mesmo Saca? Não é É um canal que a gente fala Do que gosta Então tem que ser sempre Sempre esse o cerne Então com quadrinhos Cara, meu, uma coisa que a gente não tem A gente não tem a necessidade De publicar por publicar A gente só publica realmente Se a gente curte o quadrinho Saca? Por exemplo Uma editora Normalmente Uma Cia das Letras Uma editora grande Uma editora Globo Eles tem que procurar material O dono daquela editora É uma pessoa muito longe Do trabalho efetivamente São milhares de funcionários E muita gente procurando Material pra lançar Sim Às vezes aquilo não bate Com o gozo do dono da editora Mas o dono sabe Que existe muito público Que vai curtir aquele material E aquilo é vendável Portanto ele vai e lança A gente não pensa assim A gente não lança coisas Por exemplo Eu não gosto disso Mas certeza que muitas meninas De 12 anos vão gostar Então vamos tentar fazer um trabalho E acertar o público-alvo Das meninas de 12 anos Por exemplo A gente não manja disso Não saberíamos vender Esse tipo de produto Nós não temos departamento De marketing aqui Nós não temos financeiro Não É só 3 caras E 2 funcionários ali Que nos ajudam Inclusive funcionários do canal Não da editora Na editora são só Esses 3 caras mesmo Então por exemplo Um Crepúsculo Vende pra caramba Eu não saberia vender isso Nossa editora não serve pra isso Então a gente só lança As coisas que a gente realmente Curte pra caramba Por isso que tem funcionado A galera tem percebido Nem sei porque a gente gosta Vai bater com o gosto de todo mundo Tem um monte de gente que fala Não gostei de Conde de Areia Não gostei de Charlie Chan Mas a gente Tudo bem Cada um tem uma opinião É de verdade Não é? Mas pelo menos a gente gosta Curiosidade Só antes da gente ir pra lá O que eu vejo com vocês Cara, vocês acham Sei lá Pequenas joias No meio de um mundo inteiro E pensem assim gente Tem editoras como Companhia das Letras Que estão aí há muito tempo Então por exemplo Ah, vai lançar um material tal Às vezes a prioridade Vai ser de uma editora mais antiga Ou algo assim Sim, acontece muito Eu acredito que a dificuldade De vocês pra conseguir material É muito grande Mas vocês mesmo assim Vocês conseguem Suar e conseguir algo legal Como vocês fazem Pra encontrar esses pequenos tesouros Que às vezes Outras editoras não estão afim? É, baseado no nosso gosto mesmo Por exemplo O Daniel tem uma coleção De 15 mil quadrinhos E o Daniel principalmente Compra muito importado, cara Então nesse de comprar importado Ele, a gente vai dizer Vamos lançar o que agora? Aí ele pega Putz, cara Eu tenho isso aqui na minha coleção Aí ele fala Isso aqui é sensacional É muito bom E o Daniel tem um gosto Que bate com a gente Ele empresta A gente dá uma lida Todo mundo gosta Pô, vamos atrás E a gente tem muito amigo Que curte quadrinho também O Moby Dick, por exemplo Foi um amigo do Daniel Que é o Célio Sekari Que inclusive escreveu Lá o garoto do reservatório Da Mino O Célio indicou pro Danielzinho Antes da nossa editora Inclusive abrir Falou Danielzinho você tem que conhecer Esse Moby Dick, etc e tal E aí, mano A gente corre atrás O Charlie Chan Foi um quadrinho desse também O Daniel Quando ele viajou Não sei se foi pra Espanha Não sei qual país que ele foi E ele ia nas livrarias O Brodeck foi um desses caras O Charlie Chan também Ele ia lá e ele entrava Ele via aquilo na frente da vitrine Aí ele perguntava pro cara Isso aqui é bom? Aí os caras Isso aqui é uma das melhores coisas Que já saiu E começa a falar Aí o Danielzinho Opa Já atina o sino ali Aí ele volta pro Brasil E fala pra gente Ó gente Ó o que eu vi lá O Brodeck foi um caso desse Ele viu na frente da livraria O cara falou Um dos melhores quadrinhos Dos últimos Da última década É sensacional Você folheia Você já chega à conclusão De que é foda também E aí por aí vai, cara Sempre tem um jeito De achar Eu fui ao Portugal recentemente Sim Eu vi que tem um monte de livraria lá O que eu vi de quadrinho foda Que você bate o olho Você gosta da arte Você gosta da capa Você gosta do tema Aí senta no Goodreads A nota é 5 Você vai na Almas Eu tenho 5 estrelas Você vê os releases Pessoal game Tem fala do New York Times Tem fala do The Guardian Tem fala do IGN Isso aqui Alguma coisa deve ter Entre em contato com a editora Pede o PDF Manda o PDF Lê Lê ou bateu com o nosso gosto Vambora Vamos publicar Pô, talvez essa seja uma curadoria Que as outras editoras Têm dificuldade Sim, as outras editoras têm, cara Mas, por exemplo É uma curadoria Que a gente não consegue fazer Com livros, por exemplo Vamos supor que A gente decida Olhar o que está fazendo Sucesso lá fora Com livros Para trazer para cá Rapaz Já tem time de editoras grandes Cuidando só de fazer isso É impossível competir Mas com quadrinhos A gente deu sorte A gente gosta mais É mais interessado Do que a grande Quase derrubou tudo aqui A gente gosta mais Do que as outras editoras Então a gente acaba Conseguindo as pelas Que ninguém traz Brodeck Chabotê São casos Charles Chan São casos desses O que eu penso é que Por exemplo Outras editoras Devir Eles têm séries da Image É de boa Eles vão lançar um Depois tem dois E eles têm como Eles vão ter lançamentos Vocês geralmente É um volume único Então vocês têm que Catar coisas novas E Vini Você tem que ver As coisas que vêm por aí A gente já achou Cada petardo Mas assim Cada petardo E é uma questão interessante Nós nunca abordamos isso No canal É de um belo vídeo Como escolhemos As obras que serão lançadas Então vamos queimar A pauta de vocês Já era a nossa pauta Aqui Tá Eu se Tchau 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 Tchau